Música Você pensou que ficam assim, com pena de mim, tudo bem Achei ser tão superficial, acha que é normal, não areia E se não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender Você vai ter que me escutar, eu vou te ensinar porquê Garota chora, não vai, quando o sonho se desvai Você ama e depois não quer mais, pega a pergunta porquê Garota chora, não vai, você não sabe o mal que lhe faz Você me usa, me deixa pra trás, diz que garota já não gosta DJ Neto Brasil, DJ Rico Boy Diz que o evangelho sem ter porquê, cena de TV, tá impressionando O que você não consegue ver, é que eu só vim dizer Vai, vai, chegou a vez de te ver chorar, só assim você vai entender Agora é tarde pra te escutar, só vou te ensinar porquê Garota chora, não vai, quando o sonho se desvai Você ama e depois não quer mais, pega a pergunta porquê Garota chora, não vai, você não sabe o mal que lhe faz Você me usa, me deixa pra trás, diz que garota já não vai Eu pensei, como é que você não vê É que tudo que eu quero é um amor sincero Alguém bem melhor que você Garota chora, não vai, quando o sonho se desvai Você ama e depois não quer mais, ainda pergunta porquê Garota chora, não vai, você não sabe o mal que lhe faz Você me usa, me deixa pra trás, diz que garota já não vai Garota chora, não vai